A Amazônia entre a vida e a morte. Numa série especial, a equipe da TV Cultura mostra a degradação da região onde mais cresce o desmatamento no Brasil. As reportagens de Laís Duarte, Adriano Tavares e Erinaldo Clemente foram produzidas com apoio do Amazon Rainforest Journalism Fund, em parceria com o Pulitzer Center. Há milênios, cada segundo na floresta importa. E cada vida, das minúsculas às imensas, em um equilíbrio complexo, frágil e mesmo assim tão ameaçado. A taxa de desmatamento na Amazônia Legal Brasileira teve um aumento de quase 22% em um ano, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse é o maior, desde 2006. Para chegar ao novo arco do desmatamento, saímos de Porto Velho, em Rondônia. Cruzamos o Rio Madeira, endereço oficial do garimpo ilegal. Muitas vezes a gente está aqui, a polícia no meio do rio aí, é preciso nós pular dentro de um rio desse aí com medo de ir preso. É riscado até nós perdermos a vida. Pela BR-319, seguimos em direção ao Amazonas. No caminho, lavouras fatiam a floresta. Em alguns trechos, só o que sobrou de natureza está na placa de sinalização. A região entre os três estados está se tornando conhecida como um novo polo de desmatamento e já tem até nome, a MACRO, a união das siglas de Amazonas, Acre e Rondônia. A destruição da floresta é motivada pela extração de madeira ilegal, muitas vezes em terras públicas, para dar lugar à pecuária e à soja. Uma floresta úmida. Mas com a supressão das árvores, o sol resseca a paisagem. E as chamas já estão lá. Tem havido, sim, queimadas ilegais. São, a imensa maioria de quem pratica isso aí, entendo que são criminosos ambientais. A Amazônia tem um milhão de quilômetros quadrados desmatados e outro milhão em vários estágios de degradação. Uma área duas vezes maior do que a cidade do Rio de Janeiro. Cada hectare de floresta amazônica tem, em média, entre 120 e 150 toneladas de carbono armazenado na biomassa, acima do solo e abaixo do solo. Então, quando você desmata e queima, aquilo tudo vai para a atmosfera. Então, cerca de 13 a 15% dos gases de efeito estufa, globalmente falando, vem dos desmatamentos. O aumento mais expressivo foi no Amazonas, mais de 50%. A transamazônica nos leva à cidade de Lábrea, no sul do estado. E no entorno dela, jaz uma floresta. Uma castanheira igual essa aqui, sozinha, significa que quem estimulou ela a ficar nesse formato, foi derrubada. Áreas que antes eram ocupadas por florestas, agora estão assim, cercadas e devastadas. Essa cerca aqui, inclusive, é bem recente. Foram jogadas ao chão árvores que dificilmente os povos da Amazônia derrubariam. Então, aqui a gente tem uma castanheira, onde todas as castanheiras em torno, aqui pertinho, foram destruídas. E também os tucumãs, provavelmente os assaizeiros. Eu acho que é quase um desprezo, sabe, pela floresta. Desmatamento está escancarado. Pela estrada, na madeireira com jeito de cemitério de árvores. No caminhão parado, no posto da Polícia Rodoviária Federal. A extração ilegal alimenta o mercado clandestino. É um grande negócio destruir a Amazônia. E se você for pego, e se o caminhão for pegar fogo, for apreendido, já compensou. Porque com um carregamento de IP que você vender, você já pode comprar quantos caminhões você quiser. A confusão entre o que é terra pública e o que não é, alimenta a grilagem. Existe um mercado ilegal de terras. São pessoas, normalmente de outras partes do sudeste, de outras partes do Brasil, que financiam a grilagem de terra. Financiam aquele trator, a motosserra, aqueles empregados lá que ganham semi-escravizados quase, que ganham salário mínimo. E que vão e grilam e abrem e desmatam todas essas terras. E depois aparece um mercado ilegal de fazendas pecuárias. E tão vulnerável quanto a floresta, é sua gente? O calor, a gente é insuportável, que a gente não suporta mais. É muita fumaça, muita desmatação. Matas que viram cinzas e ruínas, sepultam o futuro de quem tem raízes fincadas na Amazônia. Se desmatar, aí acaba com a bondade da natureza. É importantíssimo ter uma moratória de desmatamento, zerar o sul da Amazônia e até 2030 zerar totalmente o desmatamento em toda a Amazônia. Se nós não fizermos isso, realmente, na década de 30, 40, vai se tornar inevitável passarmos desse ponto de não retorno. Amanhã você vai ver os impactos ambientais que podem ocorrer com o reasfaltamento da BR-319, que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia.